Tudo bom? Gente, vocês não vão acreditar o que a Marcinha, minha esposa, fez um dia desse. Nós estávamos indo para uma cidade do estado de Minas Gerais chamada Monte Santo. Estávamos indo para Monte Santo e Marcinha dirigindo o nosso carro. Sabe o que aconteceu? Num determinado momento, num determinado lugar, alguém pediu uma carona. Era um moço vestido de policial, ou seja, um policial. Então, nós estávamos com o carro vazio, só eu e ela. Paramos o carro e eu disse, vamos dar uma carona ao policial. Então, quando ele se aproximou do carro e entrou em nosso carro, a Marcinha perguntou para ele. Vocês não vão acreditar, mas ela perguntou para ele. O senhor é policial mesmo? O senhor não vai roubar a gente, não? Claro que a gente deu risada, mas eu fiquei pensando sobre as caronas que a gente anda concedendo na nossa vida. Para quem você anda dando carona, meu amigo? Quem anda com você, minha amiga? Toma cuidado com quem anda com você. Está vestido de uma coisa? Mas será que é mesmo aquilo que ele está vestido? Será mesmo? Que é mesmo? Verdade? Toma cuidado com as caronas da vida, hein? Da vida, hein? Deus te abençoe.